Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, como vocês sabem, como é de praxe ou melhor, toda segunda-feira nós estamos aqui no comando da Guarda Municipal, ali ó, meu amigo Barroso, nos trâmites legais, com certeza fazendo todo o levantamento das ocorrências, os números da Guarda Municipal, Jorge. Eu acho que a Guarda é um time, é um time voltado exclusivamente para o auxílio à população de bem, né? Bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da TV Liberdade de Pacajus. É, Chico, eles sempre falam que a Guarda Civil Municipal de Pacajus, como um todo da secretaria, não é uma pessoa, não é duas pessoas, e sim um time, né? Por trás de todo o trabalho vem uma equipe, né? Temos aqui o subcomandante Barroso, né? Que é um cara que vem sempre alinhando, né? O posicionamento das ocorrências, das equipes, né? Então, temos o Zé Carlos, né? Secretário de Segurança, como também o Aguiar, o Charles. É o corpo da Guarda e os próprios guardas. Inclusive, até Jorge, ali, olha, nós temos uma outra equipe também, né? Que é voltada por vídeo monitoramento, esse vídeo que tem dado um suporte fora do comum. Com certeza, sempre a Polícia Civil, né? Vem dando esse suporte, vem precisando desse auxílio, né? Então, concluindo aqui a parte, né? Que onde falamos aqui sobre o suporte que todas as equipes têm, vem por trás desse time, né? Então, parabenizar a todos, né? Por esse momento e dar continuidade, né? E o trabalho é isso, viu, Chico? E dando continuidade aqui às ocorrências, né? A guarda não para e sempre abordando, intensificando, né? A população cobra, a população quer a presença da guarda, né? Da polícia e assim tá sendo feito, viu, Chico? Foi uma semana truculenta, como se chama, violenta, né? Tivemos aí esses homicídios, né? Na cidade, né? É chocante, plena luz do dia, né? Você que estava aqui e presenciou em caráter exclusivo, né? Fez essa reportagem, né? Então, foi uma semana violenta, viu, Chico? Então, no caso aqui, nós tivemos três homicídios, né, Chico? Como eu já comentei, né? Esses homicídios que foram ao ar, ao dia, né? A luz do dia, a luz do dia, né? Todos os três, né, Chico? O outro, que tinha sido um dia antes desses dois, foi de dia, né, Chico? Então, lamentável, mas é assim que procede. Tivemos esses três homicídios, tivemos apoio aos demais, foram três, viu, Chico? Tivemos a abordar e foram 17, né? A gente fala, sempre está naquela média de 12, 15, 17, né? Quando tem saturação juntamente com a PM, né? Aí sempre está aquela subida, porque intensifica mais, né? Mas no dia a dia está sendo essa quantidade, né? Então, a gente pede as equipes, determina as equipes, né? Hoje mesmo as equipes estão empenhadas ali no apoio ao cartório eleitoral, né? A pedido do doutor Alfredo, né? O juiz, juiz da justiça, né? E juiz eleitoral, né? Doutor Alfredo, a equipe instalada nesse suporte, esse apoio nas urnas, né? Então, a equipe da guarda é pra isso, né? Pra dar todo o suporte às... Quem solicitar, no caso aqui, né, Chico? Temos também, a ocorrência de som alto, Chico, foram 5, né? 5 ocorrências de som alto, né? Quem sempre fala, aquela média de 4, 5, até 8, 9, né? Agora tivemos 5, né? É, assalto, né, Chico? Tivemos... Não, é, som alto foram 4, eu e Chico. E assalto foram 5, né? Assalto, né? Ontem teve uma moto foi tomada de assalto, mas logo, mais cedo, né? Assim, muito rápido, né? A moto foi encontrada, né? Olha, a questão dos assaltos aí, eu peço até permissão, comodante, assim... Se você, a população em si, gente, se viu algo suspeito, se viu alguém no campo, em determinado lugar, que gera suspeita, tem que ligar pra guarda, pra um 5-3, pra um 9-0? Tem, tem que ligar, porque... Mas, assim, tá sendo feito, Chico. Porque a gente, eu entendo a cobrança, né, do repórter, mas tá sendo feito, porque... E da população, da população em si, porque, às vezes, a população vê determinado elemento no local, não é comigo, eu não tô nem aí, quer dizer, você poderá ser a próxima... Sim, é, com certeza, concordo com você. A população tem um papel fundamental nesse quesito de denúncia, né? Então, eu concordo com você. Se tem algo suspeito, denuncie, chame a guarda, chame a polícia. Se não for nada, tem problema. Tem problema. O trabalho foi feito. O trabalho foi feito e a população ajudou, né, Chico? A colaboração da população é fundamental. Então, nós tivemos duas prisões, viu, Chico? A guarda efetou essas duas prisões e o desentendimento foram dois, né? Essas duas prisões, Chico, foi um elemento, pode-se dizer assim, né, descontrolado, né, cheio do mel, como se chama. Se desentendeu ali com segurança de uma loja, né, aqui em Pacajus, no centro de Pacajus. E veio a via, de fato, lá, brigar, né, a se degladear no murro, né? Graças a Deus, ficou só no murro, né? Então, a guarda chegou lá, né, a população solicitou e a equipe da guarda chegou lá e efetuou essa prisão, né, flagrante, né? E por agressão, né, desse indivíduo que estava lá, embriagado lá, se desentendeu com segurança particular lá dessa loja. E também tivemos outro que foi, que tivemos um acidente de trânsito, né? Um rapaz, o cara estava, um cidadão, trabalha uma vicunha, né, mas naquele momento errôneo, né, de encher a cara, como se chama, de bebida, né, deu, e ocasionou esse acidente, justamente aqui na esquina da guarda, aqui, próximo a um mercado, né, onde ele atropelou um mototaxista, né, que até, inclusive, mora na Mangabeira. E a equipe também fez a detenção dele, foi preso, né, e lá foi feito o procedimento da PRF, né, e na delegacia de Horizonte, a capa chega. Ok, olha, um assunto também que eu queria mencionar, nós já realizamos uma matéria, nós já chegamos a conversar, inclusive, aqui no comando da guarda com o agente da Polícia Federal, no caso, o Bruno, ele que mencionou, Jorge, é incrível, né, a maneira com que o, não é toda a população, é bem verdade, a questão do lado politicagem, né, porque ao ver uma viatura da Polícia Federal aqui no comando da guarda, primeira informação, guarda municipal está sendo atuada pela Federal, quer dizer, tem que ter mais responsabilidade do que diz, né, Jorge? É, Chico, a gente lamenta, né, a gente até comentou no dia, né, ficou, assim, chateado, né, indignado por tal situação, né, a má fé, né, que chama, é, pessoas de mau caráter, né, que fazem isso, né, mas, graças a Deus, né, a gente também preza muito pela, 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 pela justiça de Deus, eu, Chico, eu sou um cara muito focado nisso, temente a Deus e, eu acho, eu acho, eu sempre digo, a mentira, fica certo, a mentira só prevalece quando a verdade não vem, né, não vem a, a tona, né, não vem a chegar, que aí prevalece, mas, mas, graças a Deus, foi esclarecido, né, aqui foi uma visita técnica. Até o site também, Ceará News, ele se, ele se, ele se prostificou, ele se colocou, né, ele, ele relatou essa, esse fake news e, em seguida, se retratou, né? Com certeza, é, mas, é o mínimo, né, é o mínimo que se espera, né, de um, de um site que faz uma, uma postagem, a fake news, né, ali foi um crime, né, e fake news é crime, então, ali foi feita um, uma situação, né, e, e foi, foi feita essa retratação deles, né, que é, é mais do que é justo, né, Chico? Então, é, só para esclarecer que foi um, foi uma visita técnica, é, estamos, agora nós vamos agora nos trâmites, de hoje para amanhã, elaborar o relatório para mostrar para o, para o PF Bruno, né, o Policial Federal Bruno e o outro colega que estava aqui, que é o encarregado da DELEAC, né, e eles vão emitir um parecer da visita, né, da visita técnica, né, então, é, agora é só aguardar os trâmites, né, e a liberação desse curso do armamento e tiro para que a Guarda Civil Municipal, para que a gente possa utilizar as, as, as pistolas, né, e as armas. É o chamado poste de armas. É, o porte funcional, né, o porte funcional, que é onde a Guarda vai ter, e detalhe, viu, Chico, detalhe, vamos resistar, será a segunda, segunda Guarda Civil do Estado do Ceará a estar com o seu porte, com as suas armas institucionais. Ou seja, está apto a usar, né? Está apto a usar, com autorização da Polícia Federal, convênio com a Prefeitura de Pacajus, né, né, então, é, e resta, dar o destaque aqui, parabenizar a gestão municipal por esse empenho, né, por essa dedicação, por esse equipamento, né, Então, é, será a segunda Guarda do Estado do Ceará a estar apto a usar o armamento no porte funcional, viu, Chico? Só temos a capital, Fortaleza, que tem, que já estão utilizando com autorização da Polícia Federal, então. É importante também salientar o trabalho do secretário Zé Carlos, né, eu acho que uma pessoa que no médio esforço é advogado, está aí à frente da faixa e com certeza parabenizando. Com certeza, né, o outro secretário que aqui estava, né, também dá o destaque, porque isso se veio também, né, no começo, né, está dando tanto, porque a nossa gestão é essa, é de dar continuidade. Então, o secretário que aqui estava, né, o seu José Carlos, José Cosme de Carvalho, né, o conhecido José Filho, ele que iniciou, né, e agora com o seu José Carlos. Vamos dizer que o José Filho plantou e agora está colhendo os fundos. Com certeza, porque também tudo tem que, o que se é plantado tem que ser colhido, né, então, dá o destaque também para ele e o seu José Carlos por dar continuidade, por estar presente, né, um advogado, um cara que entende e o seu José Carlos tem dado todo o apoio, todo o suporte à instituição, à secretaria no todo, né, às guardas patrimoniais. O seu José Carlos é bem presente, o seu José Carlos está apoiando e dá todo o suporte para que a secretaria ande, né. Claro, com o gestor municipal dando total apoio, viu, Chico? Eu queria agradecer pela entrevista, Jorge, com certeza, eu acho que parabenizar, acima de tudo, o trabalho que a guarda faz assim, auxilia a população, é algo assim espetacular, é algo assim que merece ser inaltecido, a população é que agradece. Telefone da guarda. Telefone da guarda, Chico, é 153, é o telefone que fica na viatura é o 992-88-800, né, também o telefone da polícia militar, né, dá o destaque aqui é o 190, né, a população pode contar, pode ligar, né, e eu quero aqui também, Chico, toda semana eu gosto sempre de dizer isso, que voltando aqui até para a primeira fala, né, do time, né, parabenizar todas as equipes da guarda, né, da guarda civil municipal de Pacajus, pelo empenho, pela dedicação, né, às equipes em fazer, em cumprir as determinações, isso aí é bom sempre porque o time se faz para isso e quem ganha, Chico, é a população que tem um bom serviço prestado, viu, Chico? Ok, obrigado, comandante. Um abraço, toma a disposição. Comandante Jorge Luiz, comandante da guarda municipal de Pacajus, GCM Jorge Luiz, com certeza eu acho que é assim, toda semana e quando necessário, nós estamos aqui na guarda municipal, seja para relatar alguns acontecimentos em Pacajus, seja para relatar o plantão do último final de semana, com certeza a gente, toda segunda-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos sempre aqui no comando da guarda municipal. Foram essas as informações, com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.